O jogo Inspetor Zé e o robô Palhaço em Crime no Hotel Lisboa sai no início de Novembro e é o primeiro jogo do estúdio português Nerd Monkeys. Vamos falar com os seus criadores, Filipe Pina e o seu sócio, Diogo Vasconcelos. Olá, Diogo. Olá, Filipe. Tudo bem? Muito bem. Obrigado. Bem-vindos aos dois. Como é que correu essa viagem com o teu sócio até aqui? Vocês vieram do Porto, não foi? O sócio, uma sócia, veio do Porto. Ele foi enviado para o correio. Por caixa postal. Ele, infelizmente, está num estado um bocado lastimável porque recebeu uma notificação de pagar uns impostos lá das lojas dele no Porto e ele assustou-se tanto que a alma dele enfiou-se dentro do boneco mais perto que estava dele que foi este macaco. E pronto, eu ando com ele atrás porque as pessoas não acreditam que é ele e é preciso dar-lhe algum carinho. Ele não vê nada sem os óculos e tudo. E este é o teu sócio? Este é o meu sócio. Sim, sim. E foram vocês os dois, juntos, que criaram este jogo? Sim, eu e o... Estás bem? Ele está com bom ar, não é? Está com bom ar, deixa-me dizer-te. O Diogo e eu criámos a Nerdmonkeys e criámos em Abril deste ano. E decidimos que o melhor nome para dar a um bando de macacos marrões como nós somos era Nerdmonkeys, em inglês. E quando fundámos a empresa decidimos criar o primeiro jogo que é o Inspetor Zé e roubou o palhaço em crime no Hotel Lisboa, que é o jogo mais português de sempre. Isto pelo título não podia ser mais e quando fui ver os nomes das personagens então, isto é completamente Tuga. Conta-me um bocadinho da história e da criação deste jogo. O Inspetor Zé é o pior detetive de sempre, é um detraste, o gajo fuma e bebe. Aliás, o jogo passa-se nos anos 80 e então podemos dizer que todo o ambiente é nos anos 80, não há telemóveis, ele usa uma máquina de escrever e tem um computador muito velho, muito velho, mas moderno na altura, não é? E aliás, dá para ver que ele anda num táxi daqueles antigos de Lisboa e por aí fora. O Inspetor Zé é então o pior detetive do mundo, o gajo nunca resolveu nenhum caso. E ele é contratado pelo agente Garcia, que é um camarada da velha guarda dele, que é polícia há muitos anos, bigode, farto e barriga grande, e contratou-o para resolver o crime no Hotel Lisboa. E qual é o crime no Hotel Lisboa? É muito simples, um homem cometeu suicídio com 14 facadas nas costas enquanto tomavam café muito tranquilamente. E este é o modo para eles irem desvendar o que é que se passou. O robô-palhaço surge como sidekick, é o, digamos, é a antítese do Inspetor Zé e o robô-palhaço quer ser um palhaço no circo, mas não consegue porque tem medo de crianças, então nunca consegue que os seus currículos sejam aceitos nos circos da cidade. E então ele decide dedicar-se a ser detetive e a ajudar o Inspetor Zé e a dupla vai então tentar resolver o crime no Hotel Lisboa. Isto, o enrede já estás todo criado, isto está bastante profundo, eu estive a ler a descrição um bocadinho de outras personagens que apareciam por lá, desde há uma que eu gostei muito, a Stephanie Love. A Stephanie Love é uma senhora encantadora. A Stephanie Love é uma personagem, é uma brasileira que está a residir em Portugal e ela tem aquele sotaque carioca mesmo muito profundo. E então é uma boazuda que infelizmente é ignorada pelo Inspetor Zé que não quer ter nada a ver com ela. E a trama anda à volta do facto de que o marido que cometeu suicídio, aliás, o homem que cometeu suicídio é o marido da Stephanie Love, é o Sebastião Love. Ninguém se chama Sebastião Love, mas este homem chama Sebastião Love. E pronto, e então eles vão andar à volta deste acontecimento, deste suicídio, que é o crime no Hotel Lisboa, porque ocorreu no Hotel Lisboa. Exato. E em termos de jogabilidade, depois como é que se transporta esta história para o jogo? Ora bem, o jogo é um jogo de aventura da velha guarda, é um jogo... Dá para ler pelos gráficos. Os gráficos são, o jogo corre numa resolução que é igual à dos eixos de espectro. E todo com alguns, quer dizer, não estamos a usar os delimitações que tínhamos na altura, mas a resolução é a mesma. E a ideia é ter um jogo muito retro, que passa-se nos anos 80, para um público mais velho, a partir dos 30, e que tem o humor mais besta e estúpido possível que conseguimos enfiar lá dentro. E é um jogo de aventura de apontar e clicar, é muito a fácil jogar, é apontar e clicar. Eu quero ir para aqui, eu quero ir para ali, quero clicar neste objeto e guardá-lo. E até o Robô Palhaço tem uma gaveta infinita, gaveta infinita de 3000, que é um buraco negro que dá para enfiar todos os objetos lá para dentro. E esse então é o inventário do jogador. Ele anda pelo cenário com o Inspetor Zé, o Robô Palhaço segue-o e ele tem lá um inventário todo, sempre que precisa. Vai investigar uma testemunha sobre o caso e ele pode mostrar, então, mas tenho aqui um bilhete, tu ias para Moscavide, tenho um avião para Moscavide, o que é que aconteceu? Tipo, já não foste, alguma coisa se passou. E então é possível, mas sempre com um humor completamente absurdo, é possível resolver o caso do crime no hotel Lisboa. Isto parece um jogo que dá vontade de ver jogar, quase em vez de jogar, não é? Só pelo enredo todo e pela história, parece uma coisa que vai fascinar-se, certamente. Vocês então já têm o target muito definido, acima dos 30, mas sendo um jogo tão português e com coisas que são tipicamente portuguesas, vocês, assim que se vai ao site, vês imediatamente que têm a opção de língua inglesa e que vão lançá-lo também em inglês. A tua ideia é isto ser mais do que uma coisa só para Portugal, não é verdade? Que queres lançá-lo lá para fora também. Ora bem, embora isto tenha raízes muito portuguesas e nós tenhamos mesmo muita coisa, o táxi, o Mercedes preto com o capô verde, o Elétrico 21 que aparece na intro, temos o restaurante de noitadas e temos muitas referências, temos os marcos do correio português espalhados por lá e a calçada portuguesa. A facta é que se vocês não saem de clicarem na versão em inglês, o nome do jogo muda para o nome em inglês, já não é um inspetor zero roubo ou palhaço, é uma variante. E a minha ideia é, eu posso ter um jogo muito português e muito próprio, bem feito e bem construído, que independentemente disso, vende na mesma lá fora, em que a tradução do jogo altera, por exemplo, imagina se tens uma piada que é relativa a algo que é português e que não se compreende, mudamos para outra piada completamente diferente. Ou seja, relativa a outro país? Ou o universo internacional, digamos assim. Preciso me focar nos Estados Unidos ou no Reino Unido, depois estou a perder um bocado malta que não é inglês. De outros países, sim. Mas não é uma coisa limitativa só para portugueses, então? Não, não. Essa opção. Em que plataformas é que isto vai ser lançado? Ora bem, estavas a dizer no início de novembro, esquece, nós vamos lançar ainda este ano, estamos a tentar afinar a data, porque como há uma carrada de consoles agora a serem lançadas, nós basicamente vamos ser engolidos e então temos que ter algum cuidado quando é que lançamos o jogo. No entanto, ele está já à venda, está em período pré-vendas a 7,99€. Exatamente. No site. E há outros sítios onde dá para comprar o jogo que vão começar a surgir, outras lojas digitais. E eu esqueci-me completamente de qual foi a pergunta que tu fizeste. Quais as plataformas em que isto vai estar disponível? Vamos lançar para PC, Mac e Linux. Ou seja, dá para correr em qualquer Mac e em qualquer PC, desde o Windows XP até agora. E para o ano que vem estamos a pensar a lançar em Android, em iOS, ou seja, iPads e iPhones. Já não faz sentido lançar só para plataformas de videojogos, não é? Os smartphones e os androids e tudo isso, tablets. Já é cada vez mais um mercado muito abrangente. A questão aqui é que nós temos que lançar no maior número de plataformas possível. Porque imagina que eu tenho um primo ou tenho um subrimo que só tem um telemóvel, não joga no computador. Ou tenho uma pessoa, as pessoas mais velhas gostam de se sentar no computador, não sei E então a ideia é criar realmente um jogo clássico retro que funcione primeiro, sobretudo, nas máquinas do costume, ou seja, nos PCs e Macs e por aí adiante. E depois então ir portando e transportando para outras máquinas e, quiçá, quem sabe, consoles. Há muita tradição de criar videojogos em Portugal? Isso é outra história muito grande. Agora bem, eu antes deste projeto, para a malta que está lá em casa, eu produzi o Wonder Seeds para Playstation 3 e foi o primeiro jogo que se conseguiu criar de raiz cá para Playstation. Não houve mais nenhum e só isso dá-te uma ideia de que realmente estamos num universo pequeno. No entanto, vai este ano sair um livro muito fixe que é Os últimos 30 anos da história dos videojogos em Portugal. e começa exatamente em 1982 com o primeiro jogo feito cá e produzido por Spectre. E é muito engraçado veres que realmente há produção e há conteúdo a ser lançado lá para fora, só que não há exatamente uma indústria. Ou seja, tu não tens um tecido empresarial de há ali um estúdio, há ali uma empresa. Mas cá. Mas o que é que é preciso? O que é que nos falta para conseguir dar esse salto? Falta que a malta não base lá para fora. Mas achas que os bons estão todos a trabalhar para produtoras lá de fora? A questão é que mesmo que os bons estejam cá a trabalhar, eventualmente eles percebem que conseguem ganhar mais lá fora, mesmo que estejam cá no seu emprego de sonho. E muitas vezes o que acontece é que ficamos com os medianos cá e os bons vão todos lá para fora e a dificuldade é conseguir agarrar este grupo de malta, novos e mais velhos, para os manter cá, que não tem sido fácil com o raio da crise económica que está a arrebentar com isto tudo. Como é que vocês fizeram neste caso com a Nerd Monkeys? Vocês tentaram receber apoios lá de fora? Claro, também falo para o Diogo. O Diogo está num estado vegetativo impossível de falar, mas enfim, está a tapar o... Assim... Ok. O gajo não pode ficar muito tempo na mesma posição porque depois começa a criar umas cenas nas costas. Eu tenho que ir virando o gajo aos poucos. É uma tristeza. Mas o Diogo acho que concorda com tudo o que eu digo, aliás, ele não vai discordando, por isso fica lá. Sim, ainda não disse que não, é. Mas... E esqueci-me da pergunta outra vez. Eu perguntava-te se vocês... Que formas de apoio é que vocês tiveram? Se receberam apoios de fora de Portugal, por exemplo? Não, não, não. Normalmente nós temos editoras interessadas em publicar o jogo lá fora. Ok. Ou seja, eles tomarem conta do projeto. E o que nós estamos a dizer é não. Não, não. Nós tratamos disto. Nós publicamos. Porque hoje publicar algo digitalmente não necessita sempre de uma editora. Claro que se eu estiver a falar de que de repente uma editora me traduz isto para 10 línguas, já é outra história, já é outro negócio. Ou que me paga adiantadamente. Eu compro-vos o jogo e publico. Isso é outra história. Mas isso acontece cada vez mais raramente porque há muitos títulos e há muitas editoras e há muitos produtores de videojogos. Então nós arranjámos investimento de português cá. Já com o Andresides eu tinha feito isso com os meus antigos sócios e agora estou a fazer exatamente o mesmo. É investimento só português. Há na realidade investidores cá que estão interessados em investir em videojogos. É preciso é apresentar-lhes um plano de negócios bem construído a dizer exatamente nós vamos gastar este dinheiro, vamos fazer assim, depois vamos parar a venda assada. Ou seja, há gente interessada em investir cá e produzem-se muitos videojogos cá. Ainda não tivemos foi aquele título, aquele título brutal que nos colocasse no mapa e que a malta começasse a dizer, ah Portugal é aquele país que fez o tal jogo. Sim. Que toda a gente conhece, tipo o Angry Birds ou o World of Warcraft. Isso ainda não existe, falta isso. Quando isso acontecer, a mentalidade das pessoas dá uma volta completa e de repente certeza que teremos o tal tecido empresarial um bocado a surgir com mais força. É curioso que estás a falar do facto de em Portugal não se valorizarem às vezes as coisas que nós temos. Tu não trabalhas só relacionado com o Pitjogos, tu trabalhas também no grafismo de um programa que também é produzido pela nossa empresa e que passa na 5 notícias o Isto é Matemática e que foi recentemente premiado no Brasil. Como é que tu vês isso, o facto de um programa nosso que se calhar cá não tem a relevância e se calhar que merecia e é destacado depois num prémio no Brasil? Tu és o responsável por este genérico. Sim, eu andei a fazer isto o ano passado. Isto foi feito entre empresas praticamente. Eu saí da CID Studios e voltei, digamos, à casa mãe falar com os meus amigos se havia trabalho. Tipo, pá, estou entre coisas, algum trabalho e eles disseram que tinham isto para fazer, só queria voltar porque era num período de verão onde havia menos gente disponível e eu fiz este trabalho. ter sido nomeado é fantástico, mas principalmente para o Rogério e para a equipa toda da Sigma 3 que conseguiu este prémio. Eu sinto-me já suficientemente honrado de me terem ido buscar novamente para fazer o grafismo até porque, não sei se sabes, quando o Curto Circuito arrancou fui eu que fiz o grafismo há 14 anos atrás. Estou-me a dizer neste momento que fizeste o primeiro logótipo do Curto Circuito. Temos aqui, portanto, um dinossauro da história do grafismo. É verdade, um dinossauro. Mas é engraçado que já com videojogos também já comecei a ver. Começo a ver um grupo de gente em Portugal, por exemplo, eu também já faço videojogos há muitos anos, há mais de 10 anos. E também já começas a dizer, há mais de 10 anos que eu ando nesta brincadeira, mas isto não está a ir ainda... Dizer pessoal, mas já tens dinheiro, já tens... Não tenho nada, eu continuo a lutar pela vida e a buscar dinheiro aqui e ali a tentar fazer as minhas coisinhas. No fundo, acho que continuamos todos, olha. Mas continua com essa tua luta que vale muito a pena. Queria só relembrar aqui, queria pedir-te para relembrares que o jogo está à venda também no site, não é verdade? No site casenbot.com, aliás. Onde mais é que vai ser possível brevemente fazer a pré-compra do jogo? O jogo está à venda não só no nosso site, mas está à venda também nos serviços digitais como o Steam. Ok. Está neste momento à espera de aprovação e vamos ter, por exemplo, tu quando vais comprar algo online na App Store, nós vamos ter na App Store para o Mac, a App Store do Mac que ele vai estar lá disponível, ou a Store do Windows. E nós vamos colocar o jogo nessas lojas digitais todas. Não é que nós vamos fazer mais dinheiro com isso, porque fazemos mais dinheiro, por exemplo, no nosso site, porque é direto por nós. Claro. Mas nessas lojas permite-nos chegar a um bom... É uma divulgação, não é? É um público muito maior. E a ideia é pormos à venda nos maiores quantidades de sítios que conseguimos, porque o jogo é um jogo muito básico, a nível de potência, não precisa de um computador por aí além, é muito simples. Por isso, mais vale é difundir e pôr à venda em todo o lado. Muito bem. Olha, desejo-te a maior sorte. Espero que corra bem. Queremos ouvir mais notícias e boas notícias sobre este jogo e sobre a Nerdmonkeys. Muitos parabéns por isto. Entretanto, quanto a vocês, fiquem com o trailer do Inspector Zé e Rouba o Palhaço em Crime no Hotel Lisboa. Música 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 Tchau, tchau.